Que eu acompanhei ontem, Leandro também sabe de tudo, né? Um espaço inovador, gente, acompanha aí. Maravilha. Bora, roda a VT! Imagina você aí de casa entrar num espaço em que haja bons vinhos, bons amigos, familiares, um excelente cardápio e tudo isso num espaço maravilhoso, de uma decoração extremamente linda, com móveis decorados assinado por ninguém mais, ninguém menos que Mademinas. Esse espaço existe aqui em Três Lagoas. Pois é, é o Espaço CIO, inaugurado nesta quinta-feira, 21 de outubro, em Três Lagoas. O espaço promete revolucionar a gastronomia e toda a vida noturna de Três Lagoas. Chega de papo que eu vou matar a sua curiosidade. Bora conhecer de pertinho, do lado de dentro? Bora acompanhar! Bom, e aqui na CIO, cada cantinho foi muito bem pensado, com muito cuidado, com muito zelo. Sabe por quem? Pela empresa Mademinas. E cada um desses móveis que vocês estão vendo aqui, os móveis planejados, são frutos do trabalho da Mademinas, que inclusive aqui vai servir como o showroom. Por isso que eu converso agora com o sócio, proprietário, diretor da Mademinas. Muito obrigada por falar com a gente. Como é que vai funcionar então o showroom aqui na CIO da Mademinas? É isso aí. Então, nós estamos apresentando aqui um conceito novo em móveis planejados, tá? Nós temos uma parceria da Mademinas com uma fábrica lá do sul que se chama Adesso. Toda a linha de ferragem dos móveis é de alto padrão. Toda a linha de acabamento, como vocês podem ver, temos cristaleiras, portas de vidro. Um produto totalmente diferenciado e de um padrão que Três Lagoas ainda não viu. Como vocês vão estar mostrando aqui, são os móveis que vêm do sul. A gente teve que ter uma especialização para poder trabalhar com isso, para poder montar. Então, um projeto muito bem elaborado, tá? E a gente entrou aqui junto com a Simone, o Espaço CIO, para fazer aqui também um showroom da Mademinas. Mas quem quiser conhecer mais e vir até a Mademinas, além desse tipo de produto, a gente também tem aquele que é produzido na loja, com preço um pouco mais acessível, também no planejado. Além disso, estamos com móveis de fábrica de guarda-roupas, camas, colchões, sofá, que estaremos inaugurando para o próximo final de semana, tá? E ainda aqueles móveis que a gente produz rústicos, mesas, bancos, cadeiras, tudo isso que a Mademinas oferece hoje aqui em Três Lagoas. Além disso, tem o móveis em madeira, como vocês podem ver, tem uma adega todinha feita em cedro rosa, tem um expositor de vinhos lá da frente também, todinho feito em cedro rosa, com acabamento fino, madeira de primeira qualidade, seca, que a gente tem os profissionais gabaritados para entregar esse tipo de trabalho. Que a Mademinas faz parte do Grupo Mad, tá? São três empresas hoje atendendo em Três Lagoas. Que é a Madeforro, ela é especializada em forro de PVC, gesso, drywall, tá? Tem vidros também, box para banheiro e diversas outras coisas que você encontra em serviços na Madeforro. Outra empresa também do Grupo se chama Eucamad, tá? Especializada em madeiras para fazenda. E além disso, a Mademinas, que sempre, com 15 anos aqui em Três Lagoas, sempre vendeu madeira de altíssima qualidade, prestando serviços na parte de deck, de pergolado, depois entramos no ramo de fabricação de móveis rústicos e aí os leques foram se abrindo, se abrindo e hoje a gente chega nesse produto de excelência que é apresentado aqui para vocês essa noite. Bom, e claro que eu preciso falar com a dona e proprietária disso aqui tudo, Simone Siqueira. Parabéns pelo seu espaço. E o que é a CIO, Portanto? O que é a CIO? Uma resposta que não está pronta. A CIO, ela é um conceito fora da caixinha. A CIO, ela existe para compartilhar momentos. É um palco para o mundo do vinho. É um lugar para você, para promover experiências. Vem conhecer a gente, é só mediante reserva, pelo direct ou pelo celular, pelo WhatsApp, que nós vamos atender vocês. E para essa noite de inauguração, para prestigiar esse evento tão importante aqui em Três Lagoas, quem veio marcar a presença direto do Rio Grande do Sul é a Carine Vince Guerra, coordenadora de vendas da Lídio Carraro, vinícola boutique do Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda em Três Lagoas. Espero que você esteja gostando do nosso calor. E, Carine, deixa eu te perguntar. Você chega aqui num outro estado, Mato Grosso do Sul, onde a cultura do vinho não é tão comum como no Rio Grande do Sul. Como é que é esse impacto cultural? Na verdade, o vinho, por si só, ele tem, com uma exceção da região sul, São Paulo e Rio de Janeiro, ele tem muito a ser trabalhado ainda, né? Então, é um processo, a gente sempre fala que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Mas é muito encantador quando a gente faz um trabalho, tipo, nasceu agora, que a gente remete o pessoal a questão do vinho, explica, e o pessoal tem a oportunidade de conhecer, de degustar e ver as opções maravilhosas que o Brasil tem para oferecer. Essa questão do vinho brasileiro, de toda a questão do nosso país, o quanto a questão do vinho brasileiro é importante, é gostoso e vinho de qualidade. Isso é muito importante. Eu acredito que, aos poucos, aqui em Três Lagoas, principalmente agora, com o Espaço Sil, que é um espaço que vai levar muito o vinho brasileiro, o pessoal de Três Lagoas vai ter essa oportunidade de criar essa questão da cultura do vinho e, principalmente, do vinho brasileiro. Bom, bacana demais! Duas experiências, a de visitar esse lugar e depois de assistir aqui na sua companhia o material pronto, ainda tem um orgulho, né? Um orgulho de saber que a nossa cidade está recebendo, né? Investimentos como esses, espaços como esses. Gente, faltava aqui na cidade, né? Um lugar, uma gastronomia tão gostosa, com companhias agradáveis, com uma boa cartela de vinho. Se você, talvez, gosta de vinho, quer estudar um pouco mais, quer estar perto de quem conhece mais sobre vinhos, né? Tem esse interesse, é lá, gente! É na Sil, no Espaço Sil. A galera lá entende mesmo. E, olha, um pessoal agradável, um pessoal bacana. É assim, a risada é garantida. Você vai se sentir em casa, entre amigos, mesmo sem nunca ter conhecido, viu? Inclusive, eu ontem estive por lá. Meu primeiro contato com muitas pessoas que eu não conhecia, conheci por conta da pauta e já fiquei amigo de um tanto de gente, viu? Aliás, pra essa pauta, eu queria, inclusive, estender aqui os meus agradecimentos pras meninas das semijóias Monalisa, pra Thaís e pra Thalita, viu? Obrigada, meninas, pelas semijóias. Inclusive, hoje estou, novamente, de Monalisa Semijóias com a minha choker, com o meu par de brincos, elas que nunca me deixam na mão. Inclusive, o cestou de você, né? Pode ser lá na Monalisa Semijóias. Olha só a minha choker. Opa, estou colocando a mão no microfone. E aí, gente, as meninas ficam abertas até as 18 horas. Amanhã também tem atendimento no sábado. Obrigada, viu, meninas, pelas semijóias. E o meu look, que você acompanhou aí nessa reportagem, essa saia, o meu cinto, a blusa, todo o meu look, foi das meninas lá da Griffizê. Griffizê que fica na Oscar Guimarães, também bem pertinho ali das semijóias Monalisa. Entra em uma, garante o look, já vai, dobra a esquina, garante as semijóias pra ficar bonitaça pro final de semana, viu? Bom, deu-me a hora. Na sequência, pulseira de prata, mas antes, um beijo pro meu amigo Eliseu da loja Estrela Casa e Decor, a loja que veste a minha casa. Obrigada, viu, Eliseu? Dá um pulo lá. A loja Estrela Casa e Decor fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Gente, vou indo, bom fim de semana, vou ser juízo, segundo eu tô de volta. Tchau! 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 Tchau!